Imagina, esses caras vão terminar a pandemia segurando uma caneta Bic, amiga. Olá, meus queridos e minhas queridas. A gente está aqui nesse clima muito intimista para falar sobre o assunto que mais instiga o ser humano. A gente está falando de um sentimento que provavelmente sem ele a gente nem ia existir, que é o tesão. Mas como será que as mulheres estão lidando com o tesão no meio de uma pandemia, né? Vamos relaxar, fazer a calma, porque agora, nesse vídeo, a gente vai desmistificar o tesão e o sexo na pandemia. Roda a vinheta! Amigas! Para quem não me conhece, eu sou a Milo Araújo, eu sou diretora de arte. E eu sou a Guta, eu sou videomaker. Então já aproveita, já dá like nesse vídeo, já compartilha com todos os seus amigos, se inscreve no canal do BuzzFeed e bora! Se você está subindo pelas paredes, ou se você até esqueceu que existe uma pepeca morando aqui, está tudo bem. Fiquem calmos. O que você falou faz muito sentido, assim, que a gente super consegue separar as pessoas em dois grupos, assim, que é aquelas que estão zero libido e as pessoas que estão literalmente subindo pelas paredes. E em homenagem ao grupo que está subindo pelas paredes, que eu coloquei essa belíssima luz vermelha, proponho que a gente comece por ela. Você é uma mulher solteira. Como você está se sentindo na quarentena? Eu acho que eu já passei por todas as etapas. Eu vi muito que muita gente que, tipo, torcia o nariz para aplicativo de paquera começou a entrar os sites, meninas, de brinquedos eróticos. Estou esgotada, mulher! Eu realmente não estou conseguindo mais contabilizar a quantidade de sorteios no Instagram de brinquedos eróticos que eu fui marcada, sério. Até por gente que não me conhece, tá ligado? Tipo, olha só essa parada para enfiar um pouco aqui. Me ajuda a ganhar. Então, isso não é maravilhoso? Porque eu acho que a gente está sendo obrigada a desmistificar algumas coisas, né? Refletir sobre isso, mas também num lugar corporal, né? Tipo, bastante tempo para ficar aí cutucando lugares que você não cutucava antes. O primeiro passo para a solteirice, não só para a solteirice, mas para todas as mulheres, é se conhecer. Porque aí, entendeu? Já é meio caminho andado para o sucesso e felicidade na vida, né? Tem uma coisa também que é a culpa, né? As mulheres, no geral, têm culpa da masturbação, né? E aí eu fico pensando, tipo, você acha que os caras no meio da pandemia estão pensando que vocês estão com culpa de se masturbar porque o mundo está uma zona? Com certeza que não. Imagina, esses caras vão terminar a pandemia segurando uma caneta bique, amiga. Como foi o passeio pelos apps? Tipo, você estava antes já inserida no mundo dos apps de paquera e, se sim, você consegue traçar um panorama, assim, tipo, o que é a diferença de antes e agora? Eu acho que aumentou muito o número, então tem pessoas mais diversas e eu acho que as pessoas estão mais focadas em conversar, em tentar manter uma conversa, porque, assim, não tem muito o que você fazer no meio de uma pandemia, não dá para você sair, né? Mas acho que é positivo, porque aí você vai construindo um tesão também, né? Você, tipo, nossa, eu quero encontrar essa pessoa depois, tipo... Quando encontrar, vai ser um arregaço, né? E também tem um lado negativo, porque você vai criando tanta expectativa... A gente está colocando tanta expectativa para um momento de abertura do Brasil, etc., que a gente vai viver num mar de delícias e também de frustrações, acho que é isso. E, bom, com certeza isso se aplica a sexo também. 2020 está sendo louco, casais precisando se reinventar, a DM e o Tinder pegando fogo... Mas a gente não pode se esquecer que é um momento muito tensionado, né? Uma atmosfera muito tensionada, essa tensão, ela recai no corpo, né? Pessoas também que estão tendo uma libido zero, então... Isso também é um ponto a ser colocado na mesa, gente. Tem até um termo para isso que eu, quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu vi que chama ansiossexualidade, que são pessoas que não conseguem pensar em sexo, ter relações sexuais ou se masturbar em situações de estresse ou ansiedade. Então, imagina o número de pessoas que se descobriram, né? Então, é importante a gente lembrar que está tudo bem, sabe? Se você não está morrendo de tesão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não precisa mais colocar B.O. na nossa vida, porque a gente já tem esse micróbio do baralho aí, né? Mas então, Milo, a gente está falando aqui de solteirice, mas você namora, né? Então, eu queria saber, inclusive, assim, não vou negar com uma certa inveja, como é que está sendo esse lance de estar namorando, estar dividindo o espaço com alguém no meio da pandemia? Eu acho que cada namoro está tendo uma experiência muito única de pandemia. No meu caso, eu estou trazendo horrores, mas meu relacionamento é relativamente novo, eu namoro um neném muito fofo, meu namorado é maravilhoso, enfim. Inclusive, gente, essa luz vermelha que vocês estão vendo aqui, eu uso muito para transar. Então, você sente isso de, tipo, vamos testar novas coisas, mais do que o normal, assim, que já era feito antes? Sim, eu sinto que eu estou tendo uma necessidade maior de inovar, mas ela não está sendo do tipo, ai, precisamos apimentar essa relação. Não está sendo com esse peso, assim, eu acho que está acontecendo naturalmente. Eu estou mexendo um pouco numa brisa da... Sabe aquele rolê antigo, quando as pessoas não tinham TV e elas lançavam horrores? Sim. Eu acho que eu estou brincando muito com a questão de cenário, assim. Eu que estou num momento mais inicial, assim, do meu namoro, não namoro nem há um ano. Era para estar dando rolê, tipo, se beijando em canto de balada ainda, etc. E aí, por isso que eu fico trocando as luzes do meu sexo. Inclusive, gente, estou recebendo aí luzes diferentes para transar. Quem quiser me presentear, pode me mandar o inbox. Gente, não estou transando no momento, mas, assim, quem quiser me mandar também, porque, né, depois da tempestade, vem a bonança. A palavra de ordem é reinventar, assim, em várias áreas diferentes. E em sexo e conhecimento corporal, acho que também não foge desse lugar de se reinventar, sabe? Seja comprando um brinquedo sexual novo, seja você abrindo aí uma videoconferência com a pessoa que tu gosta e vocês batem uma ciririca juntas, sabe? Putz, isso aí é um ponto, viu? Que a gente não falou, que é o lance do sexting, né? Amigo, o sexting, ele está agora entrando em franca expansão. Isso aí eu ainda não... Eu nunca fiz, acho que nunca na minha vida eu fiz, tipo, sexo virtual, né? Tipo, de ligar a câmera. Ligar a câmera. Eu acho que eu ainda... Pode ser que eu mantenha vocês atualizados, se isso, de repente, acontecer até o fim da pandemia. Mas isso não é uma coisa que me atrai muito, por enquanto. Olha aí, gente, vamos ficar espertos nos nossos próximos vídeos. Aí a Guta vai falar como foi a experiência de inovação sexual dela. Infelizmente, ou felizmente, todo mundo já tem uma foto do meu Papa Nicolau nesse Brasil, gente. Agora a gente abre aqui a caixinha de comentários para os machistas falando Oi, love, eu sou feminista, ó, velho. Oi, velho, eu achei muito broxa isso, hein? Broxa, velho. O homem não espalhou para a internet inteira, qual a graça. Essa pauta, ela é quente, ó. A pauta quente. Vocês ouviram aqui os nossos relatos. E, poxa, se você tem um relato aí muito doido em relação a sexo e quarentena que você queira compartilhar, coloca aí nos comentários. E mais uma vez, sempre lembrando, gente, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Se tá subindo pelas paredes, vai lá se masturbar, entendeu? Fica a caneta BIC, fica o que você quiser. Se não tá com vontade, tá tudo bem também. Gente, é isso. Se você gostou do nosso vídeo, clica no gostei. E se você não gostou, também clica lá. E lembre-se, álcool gel é só na mão, viu? Tchau, até o próximo. Tchau.